Linha de Frente Olá, mais um Linha de Frente começando no fim de semana. Que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está tudo bem por aí? O assunto hoje interessa, ou pelo menos deveria interessar, a todos nós brasileiros. O envelhecimento da população e o crescimento recorde das despesas com previdência social acima da inflação, inclusive, tem desafiado governos nos últimos anos. É cada vez mais difícil prever o futuro da aposentadoria aqui no Brasil. Incerteza sobre o futuro e insegurança em relação ao passado. Aprovada em 2019, a reforma da Previdência, desde então, é constantemente questionada na Justiça. Na semana passada, o ministro do STF, Gilmar Mendes, liberou para a discussão ações que contestam algumas das normas criadas há cinco anos para a aposentadoria de servidores públicos. E, entretanto, os questionamentos, um fato. O Ministério da Previdência projeta um orçamento de mais de um trilhão de reais para o ano que vem. E quase metade de todas as despesas obrigatórias do governo é referente a esses gastos com previdência. Especialistas na área já alertam que, se não houver mudanças, o sistema previdenciário brasileiro vai à falência. E aí, se isso aconteceu, o que seria de nós brasileiros? Esses são só alguns dos muitos pontos que nós vamos discutir hoje com os nossos convidados. Eu recebo aqui no Linha de Frente André Perfeito, mestre em Economia Política, Andréia Rossi, advogada previdenciarista, Fábio Santana, advogado e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, e Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Bom demais ter vocês conosco aqui na Jovem Pan News. Bem-vindo. Nós que agradecemos. Vocês perceberam que eu fiz uma pergunta meio que retórica no final da abertura do programa. Eu sei que é um desafio pedir isso para vocês, para a gente abrir o Linha de Frente, desse fim de semana. Mas, começando aqui nessa ordem, com você, Andréia, o que vai ser de nós brasileiros em relação ao sistema previdenciário nos próximos anos? Olha, é difícil te responder isso, Lívia. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. E eu acho que a gente vai precisar equilibrar as coisas. O desafio, eu acho que é você entender o lado do segurado e o lado financeiro. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem para o futuro. Começou bem, Washington. Obrigado também por estar aqui. É ótimo estar aqui na Jovem Pan. Olha, o grande ponto que a gente tem de ter, e aí concordo com o Andréia aqui, que falou desse aspecto, é que país nós queremos para o futuro. Às vezes eu quero muito benefício, mas terei recursos para esses benefícios todos? Então, esse ponto de equilíbrio para se buscar é muito importante. Às vezes eu quero tudo, mas será que é bom querer tudo? Lembram do Rio de Janeiro, Espírito Santo lá atrás quebrado sem pagar aposentadoria? Vamos falar. Pé no chão, né, Washington? Fábio. Obrigado, Lívia. Cumprimento os meus colegas de bancada. É um desafio, né? Nós temos pela frente aí um desafio enorme de equilibrar essas contas públicas e, ao mesmo tempo, garantir o que a Constituição Federal nos determina, que é esse estado do bem-estar social. Ou seja, como é que nós vamos proteger os idosos, proteger as pessoas que precisam, no momento mais fragilizado da vida, mas, por outro lado, fechar essa conta que está muito difícil de acontecer. Dá para ter esperança, Andréia? Primeiro, Lívia, prazer estar aqui, prazer falando com todos aqui também. Olha, eu diria que a notícia ruim é que está bom, né? O fato de a gente estar envelhecendo é o que está gerando esses problemas todos de maneira dinâmica para a gente. Então, se isso é verdade, eu acho que traz alguns desafios. Eu acho que a questão da Previdência sempre foi muito mal colocada. Espero que a gente consiga, nesse nosso bate-papo, recolocar isso nos termos mais corretos. Porque senão vai ficar a impressão que sempre estamos correndo atrás e não vai, não vai. Tem, dá para enfrentar isso. Mas, de novo, eu concordo que nem foi dito aqui. É uma decisão política. Que país a gente quer ter? Então, vamos entender as mudanças da reforma da Previdência aprovada há cinco anos. Em 2024, nesse ano, as mulheres já podem se aposentar com 58 anos e 6 meses, desde que tenham cumprido o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Já para os homens, a idade está em 63 anos e 6 meses, com o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Outro ponto é que, até 2031, os critérios devem aumentar progressivamente para mulheres, totalizando 62 anos de idade mínima. Para os homens, esse aumento deve ir até 2027, quando a idade mínima será de 65 anos. Quero começar com você a discussão mais aprofundada e específica, Wellington, porque quando foi aprovada essa reforma sancionada, aprovada sancionada em 2019, o objetivo era economizar até um trilhão de reais em alguns anos pela frente. A gente está conseguindo caminhar nessa perspectiva? Estamos avançando em relação a isso? É, essa é uma ótima pergunta e dá até um programa inteiro para isso. Mas vamos tentar de maneira bem objetiva aqui. Mas assim, na verdade, o que é que acontece? Você tem, houve mudanças, houve alteração, você mostrou muito bem uma das regras de transição, mas lembrando que isso só vale até 2019, que entrou no sistema até novembro de 2019. Se você entrou no sistema depois disso, já vai na regra geral, que é mulheres 62 anos de idade, 30 anos de contribuição, e homens 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Mas veja, nesse aspecto, melhorou? Melhorou. Houve um respiro nas contas públicas? Houve. Chegou ao que se pretendia? Não necessariamente, mas houve alguns impactos, algumas coisas novas, imprevisíveis que aconteceram. Uma delas é a Covid. A Covid que reduziu drasticamente a produção do país, e lógico, se eu estou reduzindo produção, eu reduzo emprego, se eu reduzo emprego, eu reduzo contribuição. E houve também ainda a demanda maior do próprio sistema, porque as pessoas ficaram doentes, se afastaram do trabalho, infelizmente muitas morreram, e isso tudo são benefícios que ocorrem. Mas, graças a Deus que houve a reforma. Por pior que a gente possa achar que foi, para nós mesmos, mas para o sistema, ela evitou que a coisa fosse pior hoje. E aí você me lembrou, passando para o Fábio, mas posso voltar com você também, sobre aquela discussão da revisão da vida toda, judicializada, possibilidade de contemplar também essas pessoas que se aposentaram antes de 1994. Seria pior se isso tivesse avançado no STF? Porque me parece que houve uma perspectiva, embora extraoficial, muito olhando para o que a União iria gastar para se avançar nessa discussão, do que efetivamente uma discussão técnica, jurídica, sobre direitos previdenciários. O que você achou desse resultado? Exatamente. E como impactaria? Exatamente, Lívia. A gente vive um momento, que estava até conversando nos bastidores, né? O Supremo Tribunal Federal, ele... A gente não sabe se essa decisão de agora, dessas 13 ações diretas, elas vão resolver o problema, né? Quer dizer, são decisões que vão ser dadas, corrigindo ali... Corrigindo, assim... Corrigindo é muito um conceito relativo, né? Corrigindo depende da perspectiva, né? Mas modificando uma reforma que foi feita pensando em aspectos atuariais, né? Pensando na sustentabilidade do sistema e que o Supremo agora vem... Ou seja, uma corte constitucional vem interferir nesse processo econômico que foi levado em consideração para se aprovar... Porque lembra, a gente cabe lembrar que uma emenda constitucional, ela tem um quórum absolutamente ampliado de aprovação. Não foi uma coisa que foi aprovada, né? Assim, sorrateiramente, né? Foi aprovado três quintos, um quórum de três quintos em cada Câmara, em dois turnos de votação. Então, houve um consenso, à época, em 2019, que era necessário esse tipo de reforma, e agora o Supremo, cinco anos depois, ele vem interferir nesse processo, causando algum tipo de insegurança jurídica, né? E não é de hoje que se reclama dessa atuação do Supremo, muitas vezes, instabilizando relações, questões que foram amplamente aprovadas no Congresso, que agora, cinco anos depois, quer dizer, estados e municípios que pautaram sua organização previdenciária, com base nessas emendas, os estados e municípios realizaram amplamente reformas previdenciárias, e agora, cinco anos depois, o Supremo pode mudar toda a regra do jogo. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Então, veja, não me parece que o Supremo vai decidir essa questão agora. Acho que é apenas uma vírgula numa frase imensa que nós temos. Como disse muito bem o Washington, acho que essa reforma, essa alteração promovida pela Emenda 103, ela contribuiu para a redução dos gastos, contribuiu, mas não acho que ela, me parece que ela seja apenas um paliativo, um paliativo que nós vamos ainda precisar que esse remédio amargo seja aplicado. Agora, seja aplicado em quem? No paciente ou nos familiares do paciente? Ou seja, nós vamos repartir esse custo para toda a sociedade ou nós vamos atribuir aos beneficiários uma redução do benefício ao final? Ou nós vamos ter que aumentar a alíquota previdenciária? A quem que nós vamos aplicar esse remédio amargo? Que, com certeza, pelo aumento do déficit da previdência, isso não está resolvendo. O Washington tem um adendo para fazer, até sei o que ele me chamou a atenção aqui. A hora que eu fui passar a pergunta para você, eu falei de pessoas que se aposentaram antes de 94, mas quando a gente fala de revisão da vida toda, a gente está falando de um recálculo que levaria em consideração contribuições feitas antes de 1994. O que mais que você gostaria de acrescentar? Esse é o ponto, mas o que a gente pega desse aspecto é essa história do law economics, de você fazer análise econômica do direito. Ótimo, temos que pensar nisso? Temos. Mas qual é o direito efetivamente? E o Supremo, na verdade, ele tem que dizer o que é certo ou errado, com base na nossa Constituição. E aí tem um outro ponto para a gente discutir muito a esse respeito, que realmente vale a pena a gente ter esse cuidado. Mas o nosso economista é que sabe mais dessa história. Ele está só juntando as informações para trazer. Deixa eu só ouvir a Andréia primeiro. Andréia. Andréia, depois o Andréia. Porque existem muitas regras, especificidades envolvendo essa questão da reforma da Previdência em vigor. A gente trouxe essa questão da transição na abertura. O que é importante também destacar aqui para aposentados, para quem vai se aposentar agora, para quem vai demorar ainda para se aposentar? Que outras regras ou que outra regra é importante a gente trazer aqui para esclarecer quem está acompanhando sobre a aposentadoria? Lívia, eu acho, primeiro eu queria parabenizar até a Jovem Pan, porque o que a gente percebe nos nossos escritórios, eu advogo exclusivamente no Previdenciário já há algum tempo, e o que a gente percebe nos nossos escritórios é que a população é muito carente de informação. Então, quando você tem um programa dessa magnitude que traz essa informação, é super bom. Então, parabenizar a Jovem Pan por causa disso. Em relação às regras, hoje a reforma da Previdência, ela trouxe para a gente quatro regras de transição em se tratando de aposentadoria por tempo de contribuição. Porque antes da reforma, nós tínhamos dois tipos de aposentadoria programada, que a gente chama. Uma é a aposentadoria por idade, que é aquela que a gente mencionou, que os homens se aposentavam com 65 anos, com o mínimo de 15 de contribuição, as mulheres com 60 e o mínimo de 15 de contribuição. A reforma mudou isso. O que ela fez? Ela mudou para 62 mulher, 65 homens, 15 mulher e 20 homens com alguns critérios que a gente menciona um pouquinho mais para frente. Em relação a por tempo, a reforma meio que acabou com a aposentadoria por tempo. Em que demanda? Ela acabou para aqueles, ela encerrou a aposentadoria por tempo de contribuição para aqueles que ingressam no sistema pós data da emenda, pós 13 de 11 de 2019. Para aqueles que ingressaram no sistema antes dessa data, ainda temos chances de aposentar. São quatro regras de transição. Uma foi essa que a gente mencionou no começo do programa, que ela fala que existe uma idade e um tempo de contribuição. Há uma junção de idade e tempo. Existe uma outra regra que a gente chama de pontos, que junta o tempo de contribuição, junta a idade e tem que dar um ponto. É 91 e 101. 91 mulher, 101 homem. Quando a gente tem também uma outra regra que a gente chama de pedágio. O que acontece? Em português é, você pega o tempo que a pessoa tinha antes de 13 de 11 de 2019. Vamos imaginar que a pessoa tivesse 28 anos de contribuição e fosse uma mulher. Faltam dois anos. Então, no pedágio de 100%, ela vai cumprir mais dois. 100% do tempo que faltava. Para que ela consiga acesso ao benefício. Na regra de 50%, é a mesma linha de raciocínio. Tinha 28, precisa cumprir 50% do tempo, mais três. Essa regra de 50, ela tem um adendo especial que é, há o fator previdenciário, a aplicação do fator previdenciário. E há também uma... Como é que eu posso explicar de forma tranquila? Há também uma questão do seguinte. Esta pessoa, ela precisa ter pelo menos dois anos de diferença do tempo que faltava. Então, o homem precisa ter pelo menos 33, que precisa de 35. E a mulher precisa ter pelo menos 28, que precisa de 30. Se você não tiver 28 ou 33, você está fora dessa regra de transição. Então, essas são as regras que nós temos pós emenda constitucional. E a gente aplica para as pessoas esses cálculos, enfim. A grande maioria dos aposentados aqui no Brasil recebe até um salário mínimo. Entre 60% e 70%. Eu vi alguns levantamentos. Vocês, como profissionais da área, devem ter algo mais certeiro. 65% eu vi, cerca de 70%. Não sei qual seria o percentual mais atual em relação a isso. Então, é uma discussão que envolve, na grande maioria, como é, André, a realidade do brasileiro, a população mais vulnerável. E é difícil até entender essas regras, né? Você traduzir isso para a população mais simples, a população que não tem muita informação, que não tem muito conhecimento, é muito difícil. São vários problemas em um só, né? Sim. Bem, ouvindo os meus colegas falando aqui antes, eu falo, ainda bem que eu não sou advogado, porque realmente é infernal a quantidade de filigramas que foram feitos. Mas, com a explicação da André, fica muito claro. Algum economista pegou uma planilha Excel, fez-se atingir meta, que eram tantos bilhões ali na frente e fez a conta. Por que eu estou colocando dessa forma a questão, né? Quando se fez a reforma da Previdência, tem que lembrar que foi no governo Temer, que no final escapou para o governo Bolsonaro, porque ele não conseguiu aprovar. 18, 19. É, 18, 19. Aí foi um período de muita turbulência política no Brasil, foi um período bastante intenso ali, né? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Fez uma projeção naquela época, ah, não, em 10 anos vai dar 800 bilhões. Francamente, achar que uma conta acerta 10 anos na frente é de um... Vamos assim, de um... Inocência? Não vou dizer inocência, mas é de uma... Vamos assim, de um voluntarismo das pessoas. Ou vontade estreia. Mas por que eu estou colocando isso? Foi colocado aqui na mesa também uma questão interessante. Quando se trata de Previdência, a gente está falando de uma coisa muito dinâmica, né? Que ela é causa e efeito e ela, né? Talvez o paciente e o doente, né? Essa relação toda. Por que eu estou colocando isso? Por exemplo, fez uma reforma em 2019. 2020, parabéns, temos pandemia. Quando a pandemia aconteceu toda sorte de demanda para o serviço que foi... Ainda bem que foi construído. Imagina que pior seria se não tivesse construído. E mais do que isso, quer ver uma outra coisa que eu não vim dos colegas aqui colocar e eu falando, gente, é bem mais complicado que isso. Estão entrando num momento hoje em dia no mundo do trabalho, onde todo mundo está deixando de ser CLT para ser, né, outras formas de relação de trabalho. Quem que paga a conta? Estava estudando a conta dos 800 bilhões? Resposta, não estava. Então, assim, isso para dizer que, assim, para discutir Previdência, da ótica de um economista, pelo menos do jeito que eu gosto de ver a questão, a questão não é dinheiro no final das contas. O que eu quero dizer com isso aqui é muito simples. Vou exagerar o raciocínio aqui para a gente pensar junto a questão. Vamos supor que hoje você tem cinco pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Você consegue intuir que cinco pessoas geram excedente para uma pessoa? É isso que se trata. Agora, vamos supor, no futuro, vai ter uma pessoa trabalhando para cinco aposentadas. Você percebe que essa pessoa que vai ter que gerar excedente para essas cinco, a questão não é dinheiro, a questão é nível de produto. É disso que se trata. É possível isso? Então, aí começa a discussão. Se eu faço uma reforma da Previdência mais dura agora, quer dizer que você vai diminuir o gasto de Estado. Qual é a cabeça de um economista? Diminuir o gasto de Estado, fica melhor a percepção das contas públicas, cai o juro. Na hora que cai o juro, aumenta o investimento. Na hora que aumenta o investimento, a economia cresce. Na hora que a economia cresce, a gente faz o investimento para frente. Isso é uma forma de ajuste. A outra forma de ajuste é o seguinte. Tá bom, vou fazer uma reforma da Previdência. Fizeram uma reforma da Previdência super dura agora. Vamos só para fazer o exercício do pensamento. Se eu faço isso agora, quer dizer que eu diminui a demanda. Se eu diminui a demanda, quer dizer que não vai ter consumo. Se não vai ter consumo, o empresário não investe. Se ele não investir, não vai ter mais produção lá na frente. A cadeia. Então, o raciocínio de um economista, e eu acho que essa que talvez seja a minha contribuição para esse debate no limite, é o seguinte. A gente tem que pensar isso dentro de um complexo muito maior do que simplesmente uma planilha de atingir meta. até a gente ficar, não, falta dois anos, então mulher 28, ok, homem 33, tudo bem. Porque a gente vai ficar inventando um monte de regrinha, mas a questão central é a seguinte, a gente vai ter que cuidar de pessoas mais velhas. Ponto. O jeito que a gente está organizando e discutindo sempre, a gente estava discutindo aqui antes, né, Luiz? A questão do gasto previdenciário e proporção do PIB, né? Está em torno de 8%, é isso mesmo, né? Então, em torno de 8% do PIB. Em outros países mais velhos, está em 14%, o que faz sentido também. Agora, a dúvida é o seguinte, como eu resolvo isso, é com o trilhão, diminuindo o trilhão, ou diminuindo ou aumentando o PIB para que esse gasto seja, em termos proporcionais, mais baixo? Percebe que a conta é outra? Do ponto de vista dinâmico, é completamente outra. É ótima, ótima essas tuas... Desculpa, mas já entrando aqui. É ótima essa tua colocação. E aí, eu queria pegar dois pontos dessa história. Primeiro, o percentual. E até a gente viu, nos números que eu estava mostrando antes aqui da gente chegar, a gente viu que, na verdade, lá no final da década de 90, nós tínhamos perto de 5% do PIB e um valor de despesa. Esse valor cresce exponencialmente até a previsão de chegar a 1 trilhão agora. Mas o percentual de despesa PIB, ele não oscila tanto. É tanto que ele saiu de 5 para 8,3. Se a gente olhar todo o aspecto. Mas, um ponto que me chama muita atenção na tua fala, e adorei, André, que eu estava louco para falar sobre isso, mas é que é o seguinte, olha, na hora que a gente fala de uma mudança tecnológica, de uma nova estrutura de relações entre capital e trabalho, onde aquela estrutura de massa, emprego de massa, uso de mão de obra de massa, equipamentos, investimentos muito altos, não mais existe. Onde nós estamos falando de crowdfunding, onde nós estamos falando de startups, onde nós estamos falando de você, dono de você mesmo, como um empreendedor, como um negócio, como um ativo. Poxa, sai tudo do contexto. E aí vem um outro ponto. Como é que a gente vai buscar fonte para isso? Porque hoje, a grande parte da fonte de custeio da Previdência, ela está baseada em folha de pagamento. Que é um absurdo, por sinal. E casa com o que você acabou de falar, porque na hora que eu peso folha de pagamento, o teu amigo economista lá, que quer que a planilha dê zero, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a contribuição sobre a folha. E aí, no teu raciocínio que eu concordo, aumenta a contribuição sobre a folha, diminui o emprego. Diminui o emprego, não tem contribuição. E aí a coisa toda perde um senso. E nesse aspecto, para não só colocar problemas e até ouvir, eu acho um ponto de a mudança da fonte e a forma de você cobrar. E o aspecto de trabalhar não uma despesa pura, mas o impacto social dessa despesa. E aqui eu não estou fazendo coisinha bozinha, não. Lá, lembra, Beveridge, que foi quem criou lá atrás a Previdência? Ele não era um filantropo. Ao contrário, ele começou a ver o povo na rua, o povo pedindo, o povo assaltando, fazendo pequenos furtos. O que é isso? Ah, o cara se aposentou. Ah, o cara perdeu a perna e não pode mais trabalhar. Peraí, eu tenho que criar algo para que esse cara não chegue a isso. Não foi porque ele estava com pena do cara. Imagino que não, não teria. Não foi. Mas só para corroborar, desculpa. Fique à vontade. Por favor, me corte aqui. Não me peçam desculpas. Não me peçam desculpas. O economista e advogado é uma combinação... É perigosa. Mas o que é esse caso de suicídio é muito importante, porque a ideia é assim, temos que financiar isso. O mundo do trabalho mudou? Resposta, mudou. É disso que se trata. Como a gente... Alguém vai ter que pagar. Ponto. Mas esse alguém vai ter que pagar, eu só faço a ressalva o seguinte. Esse alguém que vai ter que pagar vai ter que ter produto lá na frente para ser consumido para. Eu não sei se eu fiz os... Quem está nos vendo aqui entende. A questão não é o dinheiro. A questão é o seguinte. Como eu gero os incentivos para continuar crescendo, para continuar gerando riqueza, para aumentar o PIB, de tal sorte que esse trilhão seja cada vez menos, em termos relativos, ao total de riqueza criada. Dito isso, a gente tem essas mudanças no mundo do trabalho. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma questão que não é mais CLT, mudou para outras formas disso. Mas a gente tem outros fenômenos bastante curiosos na sociedade brasileira. A última vez que eu vi, parecia que tinha batido recorde a geração nem-nem, que eles falam, nem trabalho, nem estudo. Temos aqui um problema. E o problema pode ser até pior, que não é que nem trabalha, nem estuda, porque o brasileiro, ele não fica largado o tempo todo. De repente, eles são em outras atividades que não são nem pronunciáveis no sentido do trabalho. Eu estou falando até de crime aqui. A gente está vivendo uma sociedade que está descambando para um negócio criticamente horroroso. É duro esse tema. Você trouxe um tema difícil para a gente, porque é falar da entrena da sociedade. Imagina para mim, que sou uma jornalista, para acompanhar esses experts falando sobre isso. Mas aí volta uma outra questão que é interessante. Essa questão do consumo, a gente está alterando aos poucos, mas uma parte significativa das famílias brasileiras, principalmente cidades mais do interior, é a renda do aposentado, do avô e da avó, que organiza, às vezes, a vida familiar de todo mundo. Quantas crianças nesse país não foram educadas pela avó, porque a mãe foi mãe solo muito jovem, e aí sobrou... Isso para dizer o quê? A simplicidade que a gente, às vezes, entra na discussão é preocupante. Mas eu acho que tem caminho para isso, eu espero que a gente consiga resolver até o final do programa. Andréia, e aí a gente cria uma situação social, eu sei que você está com alguma coisa na ponta da língua, mas você já junta tudo no seu comentário, que como esses idosos estão tendo de bancar, além dos próprios gastos, os gastos dessa geração neném, só a aposentadoria, a grande maioria, recebe um salário mínimo, não é o suficiente. A gente está vendo, num passado mais recente para agora, um movimento de aposentados voltando a trabalhar para complementar essa renda, conseguirem se manter diante dos gastos cada vez maiores, inflação para todo mundo, e para manter essas pessoas que estão dependendo deles. É, já entrando no seu caso, na sua fala, foi-se o tempo em que o aposentar, que a aposentadoria era sinônimo de parar de trabalhar. Sim. Hoje a gente percebe que a grande maioria da população continua, permanece no mundo laborativo, porque realmente o valor que recebe, como a gente já falou de um percentual de pessoas que recebem muito próximo de um salário mínimo, não é o suficiente para bancar. E essa ideia do André é 100% isso. André, a gente, nos nossos escritórios, na labuta previdenciária ali, a gente percebe que o benefício previdenciário é literalmente o pão na mesa. É literalmente o pão na mesa. É aquele quem traz o alimento, e o alimento não é um alimento de caviar, é um alimento de arroz e feijão para as nossas mesas, sem carne às vezes. E essa questão toda, ela é muito complexa, e a gente volta lá no nosso início de programa do bendito do equilíbrio. Porque se eu endureço demais, se eu faço uma reforma da previdência que endurece as regras, eu trago uma insegurança jurídica tremenda, e aí eu faço com que o meu cliente, eu imagino, eu e o INSS, ok? O meu cliente, que é aquele que trabalha, ou aquele em idade laborativa, fuja da previdência social. se ele tiver um poder aquisitivo razoável, o que ele vai fazer? Ele vai migrar para uma previdência complementar, porque pelo menos ele tem o contrato na mão, se não acontecer, ele vai e executa. Então a gente tem que pensar neste equilíbrio. Eu preciso fazer com que o INSS eternamente seja solvente, entretanto, eu preciso pensar no segurado que trabalhou a vida inteira e que tem ali naquele momento o seu direito adquirido. Ele cumpriu aquelas regras. Então a gente tem todo esse cenário para a gente pensar e pensar muito bem. E aí eu vou provocar aqui uma coisinha. Quando a gente vê a previdência complementar, a gente vê assim dois idosos passeando na praia com a camisa esvoaçante, aquela coisa linda, aquele sol brilhando, aquela paisagem cheia de coqueiro, aquela coisa linda. Quando a gente fala de INSS, a gente tem a imagem de dois velhinhos na fila da previdência social, do lado alguém com uma deficiência, alguém... Então, assim, a gente precisa pensar no INSS que provê não só aposentadorias. A gente precisa pensar no INSS que traz o benefício também para aquele que vive uma situação não programada. Ele tem ali uma doença, ele tem uma maternidade, ele tem uma situação que o INSS também está ali. Então, ele não é só nesse momento que ele existe. Então, a regra que a gente precisa seguir não pode ser só do endurecimento e essa regra não pode ser da insolvência. Esse equilíbrio a gente precisa encontrar. E aí que eu acho que está a questão. A planilha, André, você disse tudo, não funciona. Por quê? Porque eu tenho um país que eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a dois anos que dirá dez. Mas é que está, só para colocar algumas questões, algumas questões dessa planilha. Podia ser um pouquinho mais bem feito, né? Esse que é o meu ponto, entendeu? É muito atingido. Quem conhece Excel, não sei o que vocês... É assim, tem uma função que assim, eu preciso que esse valor seja zero mudando essa célula. Você chega nisso. Então, é esse que é o ponto. Podia ser um pouco melhor pensar essa questão da demanda dos aposentados. A questão, por exemplo, do... Eu acho, sinceramente, desculpa, eu acho que eu falo vários apontos para colocar aqui. Mas eu sinceramente acho que vai ter que trabalhar mais de 65 anos. Faz sentido, eu acho. Acho que faz sentido. As pessoas... Eu vejo meus pais, eu tenho hoje 46, né? Meus pais são mais velhos do que 65. Eles estão aí fazendo coisas, né? Acho que até faz sentido isso, né? Só que essa discussão não pode tirar da mesa o fato que é o seguinte, a gente vai ter velhos para cuidar. Ponto. Final. Ponto. Isso é uma verdade absoluta. Por isso que eu comecei o programa com essa brincadeira falando que a notícia ruim é que está bom, né? Esse que eu ponto, né? André, você puxou. Ótimo você falar disso porque, olha, você usou termos velhos. E quando a gente pensa no velho, aquele pictogramazinho do estacionamento é um cara de bengalinha e tal. Urvadinho. Mas, espera aí, esse é o velho. E a noção da previdência foi para cobrir este risco social e não para ser um benefício. Eu até acho errado quando você fala em benefício. A previdência não dá benefício. O objetivo da previdência é um seguro social. É trabalhar com riscos. Então, veja, e aí eu vou apanhar aqui dos colegas da mesa, mas já passando para o... É difícil. Para o Fábio. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, é benefício? Se o cara se aposentou e continua trabalhando, ele tinha risco de ficar sem trabalho, que era o que, em tese, a previdência deveria cobrir. Então, assim, a gente tem que discutir muito esses pontos até para saber. E, finalizando aqui, nós temos, não existe, não vai ser solvente nunca. Previdência é despesa, ponto. E é uma decisão política, ponto. É despesa. Acabou. Sim. Acabou. Até pegando... Pode, Andréia, depois eu falo. O Andréia estava falando de velhos. E a gente precisa lembrar também de uma questão que é, lá no passado, minha avó teve 21 filhos. Nossa. A minha teve 23 vivos. A minha teve 13 e eu já achava um recorde da história. Não, querida. 23 aqui, o recorde da minha é 23. 23 vivos, porque naquela época, a mortalidade infantil era enorme. 50 anos, você não valia mais nada, né? A mulher. Sim, exatamente isso. E a gente tinha, além dessa questão toda para produzir, na lavoura, etc., a gente tinha umas famílias, a gente tinha famílias muito grandes. Hoje, a gente tem 1.3 filhos por família. Então, além de você ter um envelhecimento muito grande, você não tem a produção de novos contribuintes para suportar esse 5.1.1.5 que você mencionou no início. E é daí que o Washington levantou e eu anotei para passar para você, Fábio, que a gente tem que pensar agora na mudança de fonte para essas contribuições e na forma de cobrar. Por que eu estou levantando isso de novo? Hoje, hoje não, porque foi na quinta-feira, na quinta-feira, o IBGE divulgou a nova PNAD, a mais recente PNAD contínua, apontando uma taxa de desemprego recuando para 6,4% no trimestre de julho a setembro desse ano. E aí, dentro da PNAD, para você que está nos acompanhando, a gente trata para fazer esse levantamento da PNAD contínua, dos empregos formais e também daqueles informais. E os informais entram naquela questão que nós estávamos levantando da não obrigatoriedade de haver uma contribuição. Informais que lá na frente vão precisar de recursos também de aposentadoria. Daí, essas questões que o Washington levantou. Me parece cada vez um problema sem solução. Existe uma forma de convencer esses informais que nesse levantamento de quinta-feira da PNAD representam população de trabalhadores autônomos ou informais. Nós temos dentro desse universo um número de trabalhadores por conta própria de 25,4 milhões que ficou estável levando-se em consideração as duas comparações assim como o número de trabalhadores domésticos e de empregadores. A taxa de informalidade cheguei no ponto que eu queria foi de quase 40%. 38,8% da população ocupada ou 40 milhões de trabalhadores informais contra 38,6% no trimestre encerrado em junho e 39,1% no trimestre encerrado em junho também mas lá em 2023. Mesmo período mais lá em 2023 ou seja é um universo muito grande de pessoas que não tem a obrigação de contribuir. Não sei nem se tem levantamentos desse universo quantas estão contribuindo não sei se vocês tem alguma coisa antes de passar para o Fábio não tem estatística nesse sentido. mas só deixar claro que elas são obrigadas a contribuir se você tem alguma renda formal alguma renda qualquer renda que você tiver ela deve ser trabalhou remunerado você é obrigado agora ocorre que como essas pessoas estão lá em formalidade vamos falar aí de 1 milhão e 200 auxílio entre 1 milhão e 200 1 milhão e 500 motoristas de aplicativo que faturam que trabalham ganham pelo trabalho e não contribuem e não contribuem. E aí como fazer com que essas pessoas que são obrigadas como bem corrigiu aqui o Washington mas não há uma cobrança na fonte ou seja elas conseguem driblar essa obrigação como fazê-las e esse é o caminho trazer essas pessoas para a contribuição? É isso né Lívia quer dizer eles são obrigados são segurados obrigatórios do sistema na qualidade de contribuinte individual mas a questão é justamente essa que você colocou como não há uma retenção na fonte aí fica fácil para burlar mas veja o que é burlar é burlar a si próprio em última análise é burlar a si próprio porque quando a gente está vendo aqui me parece que passa por uma falta de conscientização da população de informação do governo para a sociedade porque quando há essa burla ao sistema de previdência é uma burla a si próprio porque essa pessoa vai depender do sistema lá na frente ela vai ficar idosa ela vai ficar velha como foi colocado aqui então veja se essa pessoa por algum motivo pensa que está burlando o sistema nesse momento é um pensamento equivocado porque lá na frente ela vai sofrer o país inteiro vai sofrer o sistema inteiro vai sofrer essa pessoa que deveria estar contribuindo ela não está contribuindo e lá na frente o sistema vai acabar implodindo em razão dessa não é uma má fé das pessoas é um desconhecimento da situação em que se encontra do modelo que nós estabelecemos para nós porque veja o Brasil ele escolheu um modelo de bem-estar social a gente tem uma saúde que é universal e gratuita nós temos uma assistência social gigantesca no Brasil a gente garante remuneração a gente garante verba para as pessoas sem uma contribuição da mesma forma a saúde nós temos que garantir equipamentos cirurgias medicamentos caríssimos para a população inteira do Brasil inteiro então esse é o modelo que nós escolhemos educação da mesma forma educação pública universal e gratuita para todo mundo nós escolhemos esse modelo a Constituição de 88 adotou esse modelo que é o modelo do bem-estar social ou seja serviços públicos fornecidos de forma gratuita e universal e da mesma forma veio para a Previdência porque veja antes a saúde era como a saúde bem no início no INAMPS no modelo inicial tinha acesso à saúde que mostrasse a carteira de trabalho o trabalhador tinha acesso ao sistema de saúde ou seja você contribuía portanto você tinha acesso aos serviços públicos a Constituição de 88 mudou esse modelo quer dizer não só a Constituição mas veio mudando a evolução e culminou na Constituição de 88 dizendo não é gratuito você não precisa provar essa sua contribuição e na Previdência nós temos um modelo um pouco diferenciado mas que também dialoga com isso quer dizer nós temos a contribuição dos segurados mas nós temos uma fonte de custeio gigantesca que não tem paridade com a contribuição então quando a gente pensa num sistema em que ele do modelo brasileiro se a gente quiser manter esse sistema nós temos que pensar de como que nós vamos custear isso porque não vai parar de pé não vai parar de pé da maneira que está ou seja cada vez mais uma geração que não tem uma consciência de que tem que contribuir ainda que seja como segurado facultativo a partir dos 14 enfim contribuinte individual quando tem uma renda que não seja por carteira assinada se a gente não tiver essa consciência que nós temos que contribuir nós precisamos rever isso por quê? porque não adianta só reduzir o valor do benefício impor barreiras para reduzir o valor do benefício por quê? porque a inflação no Brasil é gigantesca o custo para viver no Brasil é gigante não adianta a gente dar um salário mínimo para a pessoa idosa que ela não vai nem pagar o plano de saúde que ela não vai nem pagar os medicamentos que ela não vai pagar nada não adianta então também o valor que nós vamos garantir no benefício ao final não pode ser qualquer valor não pode reduzir o valor mínimo porque a gente sabe que o salário mínimo não paga nada não paga nada então é uma equação que envolve muitos fatores envolve muitos fatores por isso que não vai se encerrar nesse julgamento do Supremo me parece que o julgamento do Supremo ainda que questões jurídicas sejam debatidas ah não poderia ter aquilo mas o fato é que a conta não fecha a conta não se encaminha para fechar porque se há um sistema contributivo em que nós temos uma pirâmide etária cada vez mais idosa o sistema não vai fechar não adianta que não vai fechar como que nós resolvemos isso não tem uma fórmula mágica me parece que passa né passa primeiro por uma conscientização da sociedade essa questão não está sendo muito informada para a sociedade e por isso que esse programa como disse muito bem André no começo é importantíssimo para que a gente possa debater a questão é compreender qual é o tamanho do buraco que nós estamos inserindo que veja eu só também queria polemizar essa questão o déficit da previdência ele não é de hoje o déficit da previdência é de muito tempo há muitos anos só vai aumentando exatamente então não foi a pandemia que criou esse problema não é a ausência não é a informalidade que criou esse problema não é o fato não são questões por exemplo de trabalhos hoje que a tecnologia permite que trazem essa informalidade em razão da tecnologia das plataformas aplicativos que geraram essa situação porque o déficit não é de hoje não é de hoje e também não é um problema do Brasil é um problema do mundo é um problema mundial então assim nós temos que encarar essa questão com a maturidade que exige o que a gente quer do Brasil nós queremos esse modelo bom se a gente quer esse modelo alguém vai ter que tomar esse remédio e a população tem que saber que está a caminho o remédio amargo agora que depende que depende de uma questão eleitoral como é que nós vamos aprovar isso aí isso é com certeza uma coisa que de forma eleitoreira é muito prejudicial impopular impopular eu quero chegar no nível dos nossos vizinhos aqui do Uruguai porque nossos vizinhos agora do Uruguai eu quero que eles fizeram houve uma alteração uma proposta de alteração no sistema previdenciário que sem pensar nas fontes diminuiu a idade mínima aumentou o valor do benefício mas lá tem que passar por um plebiscito e olha que coisa linda a população que seria beneficiária disso negou a reforma eu quero chegar você falou em consciência em coisa em tudo eu quero chegar nesse nível dos nossos vizinhos aqui que inclusive gastam somente 4% do PIB com despesas previdenciárias mas eles fizeram um dever de casa porque tem uma raiz aí desse problema a raiz desse problema é o regime financeiro existem dois regimes financeiros básicos da previdência um é o que nós usamos que é o chamado regime de repartição simples o que é que é isso gente imagina um caldeirão e eu vou jogando tudo lá dentro todas as contribuições eu jogo lá dentro mistura ali eu não sei de quem é quem misturei tá e desse mesmo caldeirão com o baldinho eu vou tirando os recursos para pagar as aposentadorias só que esse sistema ele se baseia ele tem dois aspectos muito fortes nesse sistema primeiro ele só funciona se eu tiver uma alta taxa de renovação populacional esse é um ponto que nós não temos mais nem ninguém nem no mundo tem mais e o outro ponto é o chamado pacto intergeracional e o princípio da solidariedade mas aí eu quero jogar até para André estar aqui doida para puxar mas assim tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que discutir aqui a questão do regime financeiro a questão quando a gente fala e eu não gosto André quando a gente fala de reforma do Bolsonaro reforma do Lula reforma do Temer eles só dão um pontapé a reforma é do parlamento é ele que define inclusive o que veio da reforma do Bolsonaro eu não gosto disso mas o que veio da PEC 6 vamos falar assim provada no governo Bolsonaro o que veio da PEC 6 foi algo totalmente diferente inclusive mexia era uma reforma não paramétrica somente era uma reforma estruturante que ela mexia no regime tinha parte de regime regime de repassão simples e ele colocava na equação ele colocava o regime de capitalização que surgia e ele uma discussão que está se fazendo hoje e eu acho engraçado a gente ver esses pontos porque quem foi super contrário lá atrás agora mudou de ideia porque está sentado no trono porque assim lá atrás havia a previsão de ter alguns benefícios menores do que o salário mínimo principalmente benefícios assistenciais e qual é hoje o que a área econômica do governo atual está colocando como um dos pontos olha vamos desvincular os benefícios do salário mínimo 84% dos benefícios do regime geral de previdência social são de até dois salários mínimos sendo que desses 72% são de um salário mínimo e vai aumentar porque que vai aumentar o salário mínimo sobe mais do que a inflação e o benefício sobe só a inflação então o que vai acontecer esse aqui está tendo sei lá 5% de aumento esse está tendo 3% vai 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 e chega aqui todo mundo vai ganhar um salário mínimo num horizonte próximo mas eu queria jogar aqui na mesa a questão dos regimes previdenciários tanto de capitalização quanto de repassão simples colocar que você puxou Fábio a questão dos benefícios assistenciais porque consciência precisamos ter mas pra que que eu vou contribuir se alguém que nunca gastou um tostão contribuindo vai ter direito ao mesmo benefício que eu ah tudo bem ele vai estar numa situação de vulnerabilidade mas daqui daqui pra frente todo mundo vai estar na vulnerabilidade um salário mínimo é pouco é mas a gente trabalha um mês inteiro pra se virar com um salário mínimo né essa conscientização que você falou Fábio é muito importante porque hoje a gente tem a mesma idade o aposentado homem ele tem 65 anos com 15 de contribuição para um BPC que independe de contribuição eu tenho 65 anos sem nenhum dia de contribuição então no final das contas essa consciência ela é prejudicada por causa disso se o o o o o o o seguinte conclusão se eu contribuir durante toda a minha vida eu vou ter aos meus 65 anos sendo homem tá aos meus 65 anos uma aposentadoria próxima de um salário mínimo ou igual a um salário mínimo enquanto que se eu não contribuir com nada eu vou ter acesso a um BPC só pra gente falar pra população aqui que não não entende bem as regras hoje o INSS ele tem dois tipos de benefício que a gente chama de previdenciário concordo com você quando fala que não deveria ser benefício mas é a legislação estabelece como sendo benefício então vamos lá temos benefícios previdenciários que são aqueles que dependem de contribuição que são as aposentadorias são os auxílios são o salário maternidade e eu tenho aquele que é o chamado de assistencial que é o benefício de prestação continuada BPC da lei Loas esse raciocínio o neném já faz então pra que que eu vou contribuir ah e o neném ele tem o raciocínio de que ah eu não vou sofrer nenhum problema não vou ter uma doença eu vou estar tão bem quanto eu estou hoje até os meus 65 e lá eu tenho assistência será que eles têm essa consciência deturpada? então porque até pra ter uma consciência deturpada você tem que saber um pouquinho tem que ter consciência tem que ter consciência então eu acho que a população jovem ela tem muito acesso a informação basta dar um google então por essa facilidade eu parto do princípio que se não todo mundo sabe grande parte sabe ou será que tem uma ideia só pra não perder Washington uma ideia de que talvez o futuro é previdência complementar então pra que que agora eu vou mexer nesse vespeiro e aí eu quero ouvir primeiro Washington que já tá assim já tá parado pra falar e depois a gente vai pra você bom que você vai pensando no que fala esse é um tema que assim mexe muito comigo né porque e na área do direito previdenciário e aí gente vocês que estão nos assistindo aqui eu não sou nenhum maldoso não porque assim na área do direito previdenciário a gente tem um viés muito social muito Dinamarca a nossa constituição ela foi feita pra Dinamarca e a Dinamarca tem 70% de imposto que é colocado e eu pagaria 70% de imposto pra ter o que eles têm mas assim a gente pensou numa Dinamarca mas nós estamos no Brasil então só pra puxar um ponto aqui das 27 unidades da federação 13 13 delas tá elas têm mais benefícios assistenciais concedidos do que pessoas trabalhando olha pra isso das 27 unidades da federação 13 tá quase a metade tem mais gente ganhando bolsa família e benefício assistencial o BPC que a gente chama bolsa família menor do que o salário mínimo o benefício assistencial de um salário mínimo tá do que gente trabalhando estão pulverizadas ou estão concentradas essas 13 lógico que aí a gente vai pras regiões mais pobres do país vai lá pro nordeste vai pro norte vai aqui pro norte de Minas então assim lógico que acaba indo pra esse tipo de situação mas a lógica é a mesma o que a gente tem que pensar no sistema é essa linha agora pra que que eu vou contribuir gente eu volto sempre a isso pra que que eu vou contribuir se eu tenho esse tipo de situação ainda se todo mundo ganha daqui a pouco um salário mínimo de previdência como o retorno da tua previdência essa é a tua garantia social por que não no lugar de ter um teto de 7 mil e 800 reais que é existe um limite máximo para o valor do benefício a gente chama de teto da previdência tá o teto hoje é de 7 mil 800 e alguma coisa reais facilitando nossa vida 7 mil 800 pra que pra pagar 3% 5% das pessoas qual é o nome da previdência regime de previdência social então eu tenho que ver o risco quem é que está em risco é o vulnerável lá embaixo então pra ele eu garanto ele contribuindo ou não eu garanto um salário mínimo tá contribuindo ou não no sentido de se ele juntou uma fonte ou não eu garanto um salário mínimo quem quer mais do que isso o que é que você vai aí você vai pra previdência complementar aí você vai os nossos vizinhos aqui em Uruguai eles trabalham nessa lógica a PEC 6 não vou falar em nomes mas a PEC 6 que redundou nessa nessa reforma ela previa isso na verdade eu tinha três pilares né eu tinha a previdência social social pura né essa que nós conhecemos repartição simples que em tese teria um teto ali de dois salários mínimos e meio eu tinha a outra previdência que tinha o que ele chamava de fundo nacional o que é que é isso era uma capitalização mas ele garantia que se o que você contribuiu para o regime previdência social mas o que você acumulou na previdência não chegasse a um salário mínimo esse fundo nacional cobriria tá até chegar depois que é mais do que isso vá fazer uma previdência complementar tá esse é o ponto tá então esses aspectos as soluções nós até temos agora você falou no começo do programa é uma questão de decisão política e aí eu volto aos nossos vizinhos né eu queria ter que nós todos estivéssemos mas não fico tão triste porque na época da reforma da previdência eu acompanhei isso dentro do congresso nacional tanto a do temer né olha aí eu fazendo o meu erro né tanto a do temer quanto a do bolsonaro fazendo o que eu não gosto mas tanto a do temer quanto o bolsonaro acompanhei as duas e nós vimos e tínhamos pesquisa que embora reduzindo os benefícios a população queria a reforma da previdência e rapidinho pra passar pro andré você disse que acompanhou essas últimas discussões teremos uma nova no ano que vem ou não gente isso é um ciclo reforma paramétrica que altera esses pontinhos ela vai entre seis e oito anos ela existe vai chegar agora o ministério da economia o núcleo econômico do governo já está trabalhando nisso ainda bem porque deve e já tem proposta é tanto que os balões de ensaio foram jogados ó desvincula desvincula do salário mínimo olha benefício assistencial não pode ser tão alto olha os balões estão aí ó a idade não pode ser essa tudo impopular né os balões foram jogados pra sentir o impacto e a velocidade disso depende muito do querer do nosso congresso então você não sabe se é daqui a um dois essa questão toda e só pra provocar o André também só a provocação pra você André sobre aquela linha aí o nosso querido Fábio começou a falar você falou também sobre fonte e aí a gente precisa a gente precisa trabalhar um pouquinho também essa fonte quando a gente imagina essas situações todas se vai dizer dexar se não vai o que a gente tem hoje quanto tempo vai demorar pra eu viver até lá eu preciso aumentar a minha contribuição ponto como eu faço quais são as fontes que a gente pode utilizar pra isso aí o nosso economista acho que pode e partindo de previdência complementar vai deixar de ser uma quase exceção pra poucos pra ser uma regra pra muitos no futuro não bem eu vou falar bem já que eu tô com advogado eu vou falar data vênia né é assim também André é a questão de discordar é a questão seguinte eu acho que tem várias dimensões nessa discussão eu discordo um pouco da ideia da conscientização eu como economista entendo que os seres humanos ou pelo menos em termos hipotéticos né são altamente egoístas e maximizadores de utilidades isso daí quer dizer o seguinte eu não vou pagar porque não quero pagar imposto acho daí tudo horroroso eu quero que o meu amiguinho se exploda é assim que funciona a lógica fria de um de um de um modelo econômico né por que eu vou fazer isso pro outro não tem por que fazer isso isso daí por que eu coloco dessa forma tão crua e aí pensando com algumas dinâmicas sociais né e tá falando eu sempre trabalhei a vida inteira em corretora fui sócio de corretora da Faria Lima enfim posso falar porque eu trabalhei com isso a vida inteira é as pessoas vão migrar aos poucos pra poupança pra poupança e pra previdência acho que isso daí tá sendo construído só que aí entra no jogo também que eu acho complexo na seguinte ordem na seguinte eu não quero ser tão pessimista logo de cara acho que falta ainda bastante tempo de programa então eu quero deixar um pouco de otimismo quase uma hora pode misturar então tá bom então eu vou colocar já uma questão no seguinte a gente vive numa sociedade onde tem mais CPFs abertos em casa de aposta do que corretora de valores você quer me dizer todos aqui na mesa você que tá vendo a gente aqui na tua casa você acha mesmo que existe essa preocupação de guardar dinheiro aí entra numa outra discussão que é mais interessante a respeito do que isso por que eu tô colocando isso? porque essa bomba já estourou essa bomba já estourou vai ser concordo com o Washington de tempos em tempos vai ter a questão de parametrizar ou seja cada vez vai tornando a pessoa se aposentando mais velha cada vez tendo que contribuir mais já estourou aí alguém poderia me perguntar assim não mas André isso daí você tá falando então a gente vai o que que é o futuro? o futuro vai ser muito parecido com o presente a gente tem hoje em dia um monte de crianças de rua ou tinha um monte de crianças de rua quando as pessoas tinham filho no futuro a gente vai ter um monte de idosos com uma receita rosa na mão pedindo é isso é isso mas por que eu tô colocando isso de forma tão dura que é agora porque aí agora a gente vai entrar na discussão que tem a ver com o regime de capitalização essa é a discussão qual que é o regime de capitalização? quando você faz eu gosto disso eu sou de mercado eu gosto disso mas vai ter alguns riscos nessa história qual que é o risco que tem? você pega esse dinheiro esse dinheiro ele não vai ser colocado dentro de um caldeirão que você falou depois você vai pegar esse dinheiro vai investir em uma coisa essa coisa vai começar a produzir que vai gerar produto que vai pagar entendeu? você pegou esse dinheiro e colocou em circulação você tá fazendo esse dinheiro circular na hora que você tá fazendo esse dinheiro circular você tá gerando efetivamente conexões econômicas de produto pro no final do dia as pessoas terem produto porque senão a gente vai ficar numa discussão toda hora você lida com a RPPS os regimes eu lembro quando surgiram as RPPS e que reforma foi a reforma quando surgiram os primeiros regimes ah lá atrás a previdência do servidor vem desde o império desde o império não mas já tinha tinha tido alguma reforma emendas ah da integralidade e paridade isso em 41 emenda de 41 em 2001 que foi quando? de 2003 que foi Lula que foi Lula eu vou falar o nome mas eu discordo porque é um esforço político gigantesco pra fazer essa coisa se o presidente não fala quero fazer não faz então é do Lula é do Temer o Lula fez acho que a Dilma fez uma outra também e fez mais foram os governos do PT a maior quantidade de reformas foram nos governos do PT então assim é bom mas já que eu interrompi desculpa não perde o raciocínio mas já que eu só pra gente eu tenho dois minutinhos pra ir pro intervalo pra vocês se organizarem eu queria que você falasse do efeito positivo da previdência porque eu gero funding de longo prazo então mas esse que eu ponto a ideia é o seguinte quando você tem um regime de capitalização ou seja você vai guardar dinheiro dentro de qualquer fundo esse fundo vai pegar e vai colocar numa empresa isso é lindo mas eu quero trazer um exemplo de RPPS que foi justamente em 2003 que eu sempre fui economista-chefe de corretores de valores eu na época eu falava muito com o RPPS de município pequenininho pequenininho porque você tinha que de repente lidar eu lembro que eu fui numa cidade chamada Cabedelo Cabedelo sim fui pra Cabedelo eu falei olha eu não sei se a diretora ainda está lá foi impressionante esse negócio teve um evento lá específico vale a pena contar essa história teve um evento lá específico foram várias corretoras vários bancos pra virar pra as RPPS da região e falar olha invista comigo eu tenho aqui uma debênture ah não invista comigo assim shopping você vai lá um monte de gente com o seu tabuleiro ali oferecendo os produtos e aí me incomodou duas coisas muito que essa mulher que era diretora dessa RPPS me chamou a atenção tinha um cara lá que era de uma de um grande eu não vou ficar falando o nome pra não ser deselegante mas ele falou assim não tá na hora de investir em dólar tem aqui um fundo que se você pegar esse dinheiro aqui você vai colocar lá e vai render em dólar vai ser ótimo ela pegou o negócio de forma muito simples uma pessoa simples de lidar não é um especialista que nem muitos de nós aqui nesse tema ela olhou e falou mas vem cá não tem nada na minha região porque eles estão tentando terminar uma linha de transmissão lá tinha uma que é uma questão Cabedelo é uma cidade portuária aí tinha uma questão de transmissão porque eu queria isso porque na hora que eu pegar o dinheiro do cara que está se aposentando e colocar nesse investimento eu sei que vai gerar renda para as pessoas aqui da região tem isso aí vem um cara da Faria Lima e fala não investe em dólar aqui para financiar o crescimento da Alemanha as pessoas não são bobas entende mas deve que está ver como a discussão é mais complicada e aí só para fechar mesmo que eu sei que está estourado aqui o tempo a ideia é o seguinte a gente acha que o brasileiro é mal educado mal educado financeiramente a gente fala e também é essa questão moral eu acho que sabe por que não é? porque é o seguinte quando a gente chama taxa de juros até pouco tempo atrás quando o Armínio Fraga fez o plano real foi a 45% a Selic a gente reclamou agora era 45% a Selic quando você tem uma taxa de juros de 45% a única coisa racional que você tem para fazer é fazer nada renda fixa não faz nada para que eu vou inventar alguma outra coisa começou a cair a taxa de juros começou a surgir essa indústria por isso que eu sou fã da capitalização só que o que eu vejo a maioria dos brasileiros e muitos brasileiros com alguma renda criptomoeda fica inventando umas coisas e você fala gente calma enfim mas depois eu fico mais grave eu trouxe na abertura sobre aquela questão envolvendo as ações que podem ser podem voltar a ser discutidas mais uma vez no STF depois do fim do período do prazo do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes então a gente tem informações sobre isso vindas lá de Brasília vamos ouvir o que a Janaína Camilo tem a dizer e depois a gente toca com mais discussões o Supremo Tribunal Federal decidiu retomar o julgamento de ações que questionam trechos da reforma da Previdência de 2019 apenas no ano que vem ao todo são 13 ações que estão sendo julgadas em bloco que foram apresentadas por entidades jurídicas e pelo Partido dos Trabalhadores sobre temas diversos uma das ações que mais tem causado polêmica é a que pede o fim das alíquotas progressivas pagas pelos servidores que hoje variam de 7,5% a 22% dependendo do valor salarial antes havia apenas uma alíquota de 11% as alíquotas progressivas aumentaram a arrecadação dos cofres públicos e os estados temem perder essa fatia sobre esse ponto específico o julgamento está empatado em 5 a 5 esperando o voto apenas do ministro Gilmar Mendes que semanas atrás recebeu um grupo de governadores preocupados o ministro Gilmar pediu vista desse julgamento que foi interrompido para analisar melhor o tema e nesta semana ele devolveu o processo para que o presidente da corte o ministro Luiz Roberto Barroso possa marcar uma nova data que já descartou sem neste ano e cálculos da Advocacia Geral da União indicam que as medidas podem ter um impacto fiscal de 389 bilhões de reais caso o STF revogue os trechos em discussão pelo menos esse pacote que a gente está destacando e determine a devolução das quantias que foram arrecadadas isso desde 2019 queria que você falasse um pouquinho Washington sobre o que pode representar não se espera que essa discussão seja retomada ainda em 2024 mas em algum momento ela vai ser qual seria pelo menos de uma forma geral sei que são várias questões para serem discutidas os principais impactos para esses servidores públicos ótimo primeiro assim a gente vê por que o STF está nisso o STF ele vai dizer se uma reforma se uma lei ela está adequada ou não a constituição é essa discussão e na constituição você fala de aspectos relacionados a não existência de confisco a garantia de direitos ao não retrocesso social é isso que está sendo discutido mas está sendo discutido para quem? para o RPPS regime próprio do servidor público então isso não atinge a você da iniciativa privada então se você é servidor público de carga efetiva alguns que você vai ser atingido sobre isso por uma possível decisão agora especificamente esse grupo de ações e até o que foi falado no início ele fala da chamada contribuição progressiva o que é que é isso gente? é quem ganha mais paga mais quem ganha menos paga menos então ele vai de 7,5% até 22% subindo por faixas de renda saindo de um salário mínimo até chegar ao teto do funcionalismo público a discussão sobre isso é isso é um confisco se nós colocarmos alguém que tenha salários maiores ele vai ter aí uma média ponderada de algo em torno de 16% que vai ser alíquota dele quando antes era de 11% e de 14% dependendo da unidade da federação tá então veja essas discussões envolvem isso que foi falado da contribuição progressiva existem outros pontos um inclusive que já está praticamente vitória dada que foi no regime dos servidores as mulheres e os homens se aposentam na mesma idade tá 65 anos e com o com o mesmo tempo de contribuição 20 anos de contribuição no mínimo tá 62 anos 65 com 20 anos as mulheres no regime geral o seu o da maior parte de todos nós que são da iniciativa privada se aposenta com somente 15 anos de contribuição então foi poxa porque que a mulher lá se aposenta com 15 e aqui se aposenta por 20 não tem isonomia um outro princípio constitucional um outro aspecto que está nesse pacote também só pra gente dar uma geral sobre os temas é a questão relacionada a pensão tá e a contribuição extraordinária tá essa contribuição extraordinária é se o sistema deu um déficit né se o sistema está deficitário eu posso criar uma contribuição adicional a sua taxa extra de condomínio você paga o condomínio e paga a taxa extra então o servidor vai pagar a sua contribuição e vai pagar uma taxa extra que é essa contribuição extraordinária se você tem algum amigo algum conhecido dos correios da Caixa Econômica Federal né você vai ver que eles por conta de rombos na previdência complementar deles lá atrás né sem falar a época né mas lá atrás que geraram rombos déficits e eles pagam além da sua contribuição pagam ali um pouco mais um carteiro que tem um salário não tão alto ele está pagando em torno de novecentos mil e duzentos de contribuição extraordinária tá então é isso que está sendo discutido tá impacto impacto vai ter financeiro muito vai voltar ao passado muito provavelmente não nosso constitucionalista pode falar melhor mas no direito quando eu digo que uma norma é inconstitucional eu posso modular esse efeito e dizer que ela é inconstitucional mas eu disse agora então ela vai pegar os atos que ocorreram que ocorrerem a partir de agora isso né mas eu posso né o efeito ex-nunc mas eu posso dar o efeito ex-nunc que é esses nomes feios desculpem né mas que é basicamente virar e não desde que ela nasceu se ela era inconstitucional então ela nunca existiu no mundo jurídico e aí sim tem que devolver tá particularmente eu enquanto jurista eu digo que devia ser se ela é inconstitucional ela nunca existiu no mundo jurídico e deveria devolver tudo mas politicamente e a maior parte dessas decisões são assim e avaliam o impacto dessa decisão eu apostaria já que você falou em tanta aposta eu apostaria facilmente que vai ser a parte pegando só os atos futuros não os atos passados como constitucionalista sua aposta seria qual? eu vou na mesma linha do Washington porque assim em primeiro lugar a gente tem um direito adquirido das pessoas tem ali em jogo tem um direito adquirido tem também a segurança jurídica que são valores muito caros para a nossa sociedade como diz um autor francês Alain Perrefitte ele diz que a segurança jurídica é o cimento da sociedade se eu não sei se a lei pode mudar amanhã na semana que vem como que eu vou me programar é essencial que haja segurança jurídica e os estados todos alteraram fizeram reformas nas suas constituições os municípios também então a gente não pode alterar uma regra de noite para o dia então muito provavelmente minha aposta também é nessa de que vai haver uma modulação dos efeitos porque como regra a declaração de inconstitucionalidade gera o efeito de retroagir desde o início mas numa situação dessa geraria um caos social um rombo muito grande de todos os lados tanto para os entes federativos quanto para as pessoas os contribuintes eu acho a minha aposta também é que o Supremo se o Supremo realmente altera declarar a inconstitucionalidade primeiro passo se ele declarar realmente a inconstitucionalidade ele vai modular os efeitos só desculpa só assim para ajustar um pouco e aí poxa eu que estou no dia a dia nessa história mas assim na verdade nenhum distrito federal nem mais 13 unidades da federação ainda não fizeram suas reformas e está tramitando no congresso nacional já foi aprovado pelo senado federal e está na câmara dos deputados com uma expectativa positiva para ela ser aprovada a PEC 66 PEC proposta de emenda constitucional 66 de 2023 que faz o que? ela vira e diz olha o que vale para a União vai valer para os estados e para os municípios e isso não aconteceu lá atrás eu acompanhei essa história porque estava acontecendo algo muito engraçado para não dizer outro termo os governadores iam para Brasília e a rocha manda ver está difícil mesmo está com déficit vamos e os deputados federais os senadores só que quando eles voltavam para os estados os governadores os prefeitos os políticos viravam e diziam que absurdo o que o governo está fazendo como é que pode fazer isso o deputado hoje vai ser senador amanhã vai ser governador amanhã por isso que pela primeira vez na história só pegou a União que eu particularmente concordo a gente é ou não é uma federação isso que eu ia te perguntar se você acha que tem que unificar não nós somos uma federação ou somos um estado unitário já basta o RGPS que tudo bem é uma linha só para mim deveria ser cada estado com suas regras e um fundo comum que você aderisse ou não a esse fundo aí tudo bem mas se nós somos uma federação cada estado sabe onde é que a pedra aperta no seu sapato e ele tem que fazer isso e responder pelas decisões políticas que ele tomar e aí eu peço só um adendo para falar do Washington porque a gente não vive num país que é idêntico a gente tem proporções realidades totalmente distintas dentro desse país então a ideia de federação é que deveria prevalecer mas mas nós somos mais estado unitário do que muitos estados unitários né gente olha aí reforma da tributária colocou tudo nas mãos da União ah criou um comitê não sei o que colocou tudo nas mãos da União olha a previdência né regime geral que pega a grande parte das pessoas está na mão de quem da União olha a previdência dos estados na primeira vez pelos motivos errados mas pela primeira vez que se tenta fazer valer o pacto federativo e a União decidir sobre ela e os estados e os municípios sobre si mesmos aí já vem uma PEC para pegar todo mundo né sim para a gente arrematar uma discussão que nós começamos mais ou menos no meio do bloco anterior tenho mais informações a respeito do orçamento para a previdência social previsto no orçamento que está no Congresso Nacional para ser votado para o ano que vem o governo estima que as despesas com benefícios previdenciários vão ultrapassar um trilhão de reais no ano que vem a marca é inédita e se refere a todas as despesas do regime geral da previdência inclusive as que estão fora do limite de gastos do arcabouço fiscal essa estimativa consta no orçamento de dois mil e vinte e cinco que como eu disse vai ser analisado precisa ser analisado ainda nesse ano pelo Congresso Nacional e representa um crescimento nominal de nove por cento em relação aos gastos projetados para este ano inclusive bem maior que a inflação projetada pelo mercado para o próximo ano que é de três vírgula noventa e oito por cento é também gente o aumento mais elevado desde dois mil e vinte e dois quando as despesas previdenciárias cresceram treze por cento além disso é de longe a maior entre todas as despesas obrigatórias do governo federal levando-se em consideração os gastos que estão sujeitos ao limite do marco fiscal agora quase cinquenta por cento dos mais de dois trilhões previstos para o ano que vem em seguida estão os gastos com pessoal em cargos sociais e em terceiro e quarto lugares despesas com bolsa família e benefício de prestação continuada eu trouxe detalhes aqui a respeito disso André e quero começar tocando essa discussão com você porque a gente já destacou aqui os vários problemas para conseguir manter sustentável esse essa previdência social aqui no Brasil para os próximos anos e eu queria que que nós deixássemos esses minutos finais do programa para tentar apresentar soluções quem sabe os gestores públicos estejam nos assistindo e possam pegar algumas ideias para tentar melhorar a nossa perspectiva de futuro bem tentando fazer uma fala eu fiz uma fala meio pessimista porque no fundo que eu estava querendo falar de um jeito bastante múltiplo aqui por assim dizer é que o que me preocupa mais a gente pode entrar em todos os detalhes da lei a gente pode entrar em todos os detalhes dos regimes a questão é a seguinte como eu vou gerar de fato crescimento PIB atividade para fazer todas as coisas que nós queremos fazer a gente pegou aqui até os dados achei interessante quando a gente viu se a gente fosse uma família estaria gastando metade do meu dinheiro para cuidar dos meus avós dos meus pais é disso que se trata metade fora o dinheiro de juros ali que eu nem estou falando nada deixa eu falar fora os juros são 3 trilhões um trilhão um trilhão um trilhão fora exatamente isso mas o que eu quero colocar eu acho que é o seguinte depois de muita luta do povo brasileiro muita luta a gente finalmente conseguiu estabilizar alguma medida algumas coisas entre elas a taxa de juros no Brasil está subindo agora está mas a medida que nem eu coloquei quando o Armino Fraga criou não o plano real o sistema de metas propriamente era 45% a gente está agora em 10,75 vai subir para 11,25 logo mais mas quando a taxa de juros veio caindo isso daí começou a abrir um espaço gigante no mercado de capitais que aí volta a questão do regime de capitalização que eu acho que é o mais importante que é pegar esse dinheiro e colocar vou falar de um jeito meio vulgar colocar para jogo fazer esse dinheiro acontecer girar fazer negócio etc essa é uma luta gigantesca que a gente tem feito desde a redemocratização eu acho que eu concordo muito com a redemocratização é uma constituição cidadã a gente quer esse tipo de estado de bem-estar social isso até facilita o empreendedorismo porque eu tenho de cair se eu me machucar eu vou num SUS vamos ser sinceros essa quantidade de gente que fala que é empreendedor e é de aplicativo mais ou menos mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora mas eu quero dizer o seguinte a solução na minha opinião é mercado de capitais o problema é que o mercado de capitais no Brasil está tão viciado em CDI na taxa de juros que a gente tem que isso daí gera um entrave a gente está passando por um momento muito dramático agora eu estou realmente muito preocupado com a situação do Brasil hoje mas eu acho que qualquer solução que possa surgir vai ter que surgir especialmente através de bancos de investimento alguém que vai pegar o dinheiro e não vai ficar aplicando em coisas vai aplicar em indústria vai aplicar em projeto grande que é de novo trazendo a beleza da simplicidade daquela diretora de uma RPPS de Cabedelo que ela falou eu quero que seja investimento aqui na minha região porque ao fazer isso movimenta tudo nesse sentido eu sou otimista quando a gente está começou o plano real parece que o Brasil já tinha virado geleia mas sei lá quantas vezes com a inflação a gente conseguiu estabilizar isso a gente conseguiu olha o nível da discussão talvez a gente não tenha chegado no ponto do Uruguai de ter essa discussão tão civilizada mas olha só está se discutindo uma progressividade dentro do servidor público que faz sentido é uma discussão muito mais civilizada do que a gente tinha um tempo lá atrás então talvez o meu otimismo se é que dá para colocar desse jeito que aos poucos a gente está fazendo e no caso particularmente dessa questão volto ao exemplo que eu falei hoje a gente tem cinco pessoas trabalhando para um aposentado cinco trabalhando para um aposentado esses cinco geram excedente para essa uma lá no futuro vai ter uma pessoa trabalhando para cinco aposentados eu tenho que aumentar a produtividade dessa pessoa como eu aumento a produtividade dessa pessoa com o investimento não é cortando ali a previdência não é tentando tirar mais dinheiro das pessoas para pagar a previdência porque a conta não é dinheiro a minha contribuição como economista para esse debate já é uma e somente uma como eu faço a máquina do dinheiro entrar na produção porque senão a gente vai ficar rodando em falso roda em falso vai roda em falso de novo mas acho que a gente está conseguindo olha só quanta coisa a gente fez o plano real a gente criou o sistema de metas a gente tem hoje em dia uma discussão que o governo a gente pegou falando do governo de esquerda ou do PT fez um monte de reforma porque precisava fazer não tem nada eu falo isso para falar com meus amigos da Faria Lima que é todo mundo ficar nervoso com o PT de um jeito gente olha com calma não é tão desse jeito enfim tem outros problemas também não quero entrar nesse mérito aqui mas tem coisas que vem caminhando hoje o Haddad está desesperado querendo segurar cortar gasto é com emoção o Brasil o que eu quero dizer o limite é o seguinte é com emoção mas a gente está indo no caminho certo isso daí e eu sou muito militante André é uma militante ali na causa da divulgação providenciária vou colocar desse jeito eu sou militante da Faria Lima eu quero que tenha mais eficiência e que a gente consiga capturar porque não é benefício realmente é formação de poupança forçada do ponto de vista do economista é o seguinte as pessoas estão formando poupança na porrada você tem que guardar dinheiro guarda aí essa poupança tem que dar uma boa destinação quem pode fazer isso de forma boa é o Estado fornecendo serviços básicos o SUS a gente coloca ali a pessoa ganha lá um salário mínimo mas em tese tem a saúde em tese tem a educação é um monte de coisa que a gente fez o Estado pode ajudar a fazer isso mas é claro mas tem um monte de coisa que o Estado não consegue fazer a iniciativa privada tem que fazer eu supongo que a gente vai encaminhando para isso pelo menos esse é o meu otimismo Andréia quero tocar com você agora desse ponto que o Andréia levantou sobre essa tentativa quase que desesperada agora de se estabelecer medidas para cortar gastos e há dentro dessa questão previdenciária algumas alternativas acho que foi o Washington que tocou nesse ponto alguns minutinhos atrás sobre essa perspectiva de desindexação dos benefícios vou usar a palavra benefícios mas ficou claro aqui né porque que a gente está usando do salário mínimo é um dos caminhos que a gente precisa trilhar para ganhar um pouquinho mais ou mais sustentabilidade para a previdência para os próximos anos ou não é por aí então você me colocou agora numa questão difícil de te responder ajuda se for processar mas é filosófica a dificuldade é filosófica quando a gente fala aí eu vou ser obrigada a separar quando a gente fala de questões previdenciárias eu parto de uma contraprestação a pessoa investiu no sistema previdenciário então ela tem que ter o retorno aí eu acho que a desindexação ela é complexa quando a gente fala de um benefício assistencial em que não há esta contrapartida que o que há na verdade é uma ajuda do governo uma assistência do governo para o momento de vulnerabilidade e esse momento ele não pode ser eterno a gente precisa trabalhar para que essa pessoa fique produtiva de alguma forma então aí sim eu entendo que vale a desindexação porque aí a gente vai ter talvez um pouco mais de justiça se é que assim a gente pode falar quando eu tenho a prestação e a contraprestação para aquela situação e aí a gente também pode entrar talvez numa outra esfera voltando a ideia de fonte de custeio porque eu tenho hoje os aplicativos que não são tributados eu tenho hoje o MEI que paga 5% do salário mínimo para conseguir e para ter acesso e tem acesso a todos esses benefícios eu tenho outras questões que o governo pode atacar que não seja só o endurecimento das regras de concessão nem mexer nos cálculos para gerar um valor extra de forma que possa haver aí um trabalho financeiro com esse valor extra um impulsionamento financeiro com esse valor extra para deixar o sistema sustentável então acho que a gente precisa pensar nas várias possibilidades de uma alteração de reforma e não apenas naquela questão o Brasil ele é muito gigante ele é muito lindo ele é muito grande e a gente não pode reduzir a uma questão não é um fato não existe não é um fato talvez um fato colabore mais ou menos mas é um conjunto de ações um ataque é preciso em cada uma das esferas para a gente conseguir ter aí uma sustentabilidade de conseguir atingir a meta de receber e poder dar Washington quero lembrar a gente colocou na tarja mais cedo lembrando a nossa audiência que no próximo dia 12 12 de novembro a nossa reforma da Previdência mais recente vai completar cinco anos então o que você agregaria para essa discussão para tentar pelo menos caminhar para uma solução para o nosso problema se não corrigir mas caminhar para isso primeiro eu queria fazer o ponto aqui o André falou que o mercado financeiro está viciado em CDI aí eu vou fazer uma analogia e o povo brasileiro está viciado em BPC e aí não contribui porque é fácil eu vou aplicar no CDI eu fico quietinho lá deixo o dinheiro render no BPC ele não contribui tem veja gente é necessário o BPC sim precisamos discutir as formas mas eu acho que concordo com a André quando ela falou que assim não existe um ponto só a atacar isso aqui é complexo isso aqui envolve muitas variáveis e aí eu poderia dividir isso aqui em três quatro grandes linhas onde de um lado olha que eu vou começar por uma coisa que a gente não conversou aqui de um lado eu trabalhar fraude diz que algo em torno de 27 a 30% dos benefícios concedidos eles têm de alguma forma algum tipo de fraude envolvida nele tá e isso é um ralo que deve ser fechado senhora desculpa você interrompe a questão do BPC até por conta da pandemia em um período depois teve uma discussão ali não teve isso que eles estavam verificando ali que teve muito mais pessoas aí foi mais no auxílio emergencial que é uma outra forma de auxílio e naquele aspecto o grande ponto era que ele dividia a família só para você organizar dois minutinhos para a gente encerrar o programa todo ou meu todo bem rápido então vamos lá então de uma forma eu tenho que ver a parte da fraude eu tenho que ver a parte de execução dos devedores que também são coisas que a gente não trabalha e eu tenho que pensar numa reforma paramétrica mas não congelada na constituição eu podia usar o exemplo da pensão que na pensão hoje eu tenho as mulheres o cônjuge mas geralmente a mulher ela dependendo da idade ela vai receber a pensão por um período e isso pode ser elevado a cada três anos automaticamente por uma portaria do governo que ele vira e diz se subiu em três anos um ano o nível de vida a idade média então eu posso subir também eu podia fazer isso com as idades da previdência e ficar mais fácil e por último a gente tem que fazer uma visão estruturante da coisa eu tenho que pensar no regime de capitalização esquece não tem para onde fugir eu tenho um artigo que eu tenho trabalhado nele que eu faço uma correlação e existe praticamente correlação direta entre o saldo de previdência complementar e o nível de IDH dos países pegando OCDE e aqui a América Latina então gente é complexo e assim nós vamos ter que mexer nesse vespeiro e não é governo x ou governo y não importa quem senta naquela cadeira vai ter que tomar posições e posições duras acerca disso fica o convite já para um próximo programa Fábio porque o tempo acabou já guarda sua solução extra além das que foram destacadas aqui para a gente discutir num próximo combinado você me desculpa não que isso a culpa é do tempo não é minha muito obrigada pela audiência você que esteve conosco no linha de frente nesse fim de semana espero que você tenha compreendido o programa muito obrigada a vocês que estiveram aqui esclarecendo a mim e também a nossa audiência aqui da Jovem Pan News espero você no próximo fim de semana até lá a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News